Mais uma emenda parlamentar foi liberada para o município de Rolim de Moura e também para Nova Estrela. Dessa vez os moradores serão beneficiados com iluminação pública. Estamos aqui com a secretária de planejamento, Sônia. Sônia, fala pra gente como que está sendo essas licitações para esse município de Rolim de Moura e também de Nova Estrela. É, essas emendas já foram licitadas porque os procedimentos são, primeiro você licita, contrata a empresa, aprovada a licitação, aí libera o recurso. Nós já estamos com 20% do recurso liberado, está em conta já na prefeitura. E a empresa já está adquirindo os materiais para poder, tão logo, comece a executar a obra. Secretária, fala pra gente também qual que é a verba em valores que vem ser liberado para esses municípios e os locais que estarão sendo realizadas essas obras. A iluminação de Nova Estrela, o convênio é R$ 262 mil. Como eu já disse, a gente liberou 20% para dar o início e Nova Estrela vai ser contemplada a Avenida Tancredo Neve e a RO também lá, que vai ser os locais contemplados. Da iluminação de Rolim de Moura, o convênio é de R$ 572 mil. Também foi liberado 20% e o local contemplado é na entrada da cidade.